Beleza, tio. Beleza, tio. Meu nome é Maria Nicole. Meu nome é Maria Emanuele. Meu nome é Camille. Meu nome é Amanda. E tá começando mais... E esse é meu capistão, Leina. Que tá começando? Mais, mais, mais. Tchau, tchau. Não tem vinheta. Gente, verdade, não tem vinheta. Vocês já sabem disso, né? Para de ser invejosa. Você também queria... Ah, essas duas aqui, ó. Tem um monte de discussão. Cara, a Emanuele tá muito chata hoje. Eu até me afastei dela um pouco. Vamos trofei de outra água. Não tá. E o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é sobrevivendo em lugares extremos. É, fadas. Vários? Extremos, minha filha. Essa toca com um fada de extremos. Extremidade. Bom, gente. Vai ser o seguinte. Primeiro, a gente precisa de uma coisa essencial para sobreviver, que é o quê? Vê quem acerta. Celular. Celular, Camille. Celular. Oxigênio. Vai fazer o quê? Comer e beber tudo. Vai ter oxigênio nos lugares que a gente vai ficando. Não, gente. A coisa essencial para não sobreviver é... Agua no meu capistão, Leina. E? Comida. Comida eu gosto. Ah, você também gosta. É, porque xixi e cocô dá pra fazer ali mesmo onde a gente vai estar. Ai, não vai me deboja. Bom, e quem ficar mais tempo nesse lugar inusitado e extremo vai ganhar simplesmente 900 reais. Sai, tira a mão. Deixa eu ver se tem dinheiro. Já é meu esse dinheiro. Não, não, não. Cari! Eu vou ver. Ó, vai. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Aqui tem duas quantas. 700, 800. 700, 800. 900 reais. Nossa, parabéns. Bom, então, vamos te separar. Ah, tá, a verdade. Esqueci dessa parte. Tem vários kits sobrevências separadas. Aí, ó. Pela casa, entendeu? Que a produção escondeu pela casa. A gente vai ter que adivinhar e procurar onde é que tá. Para vocês duas. Ei, Manoel, ele tá me irritando, velho. Eu não quero ficar perdendo. Mas, enfim, é isso, né, galera? No 3, cada um pega o seu celularzinho e fica assim, ó. Se gravando, procurando os kits pela casa sobrevivência. Caso o kit não esteja escrito o seu nome, tá valendo igual pra esta cena. E todo mundo deixa o kit aqui em cima desse sofá, tá bom? Tá bom. E se eu achar dois kits, eu posso ficar com... Nossa, é só um kit. Achar um kit, abre aqui em cima. Que dificuldade de brincar com vocês. É isso, com ela, né? Manoel, ele tá nos piores. Então, o terror deles. Vai, bora começar que eu já tô animada. Um, dois, três e... Eu quero achar o meu kit. Ai, meu Deus do céu. Eu vou cair nessa escada. Eu preciso achar meu kit primeiro. Ah, não venha atrás de mim, então, Manoel. A competição é quem achar primeiro? Eu entendi. Por que tudo vai correr? Eu vou procurar aqui em cima pra ver se eu acho alguma coisa. Ai, meu Deus. Onde será? Olha os dois escutinhos. Saiam daí! Eu acho que eu vou ter vontade de nenhuma você achar o kit primeiro. Bom, dentro da piscina não tá. E sabe o pior? Eu não faço ideia a cor desse kit. Eu não faço ideia como é que ele tá guardado. É um kit sobrevivência. Gente, mas olha aqui esse entulho que tem aqui. Como é que eu vou achar um kit sobrevivência aqui dentro? Olha, gente. Olha que eu vou achar esse kit, viu? Kit sobrevivência. Será que tá num lugar tipo assim... Será que tá escondido ou ele tá à mostra? Boa tarde, gente. Dá um ir pro vídeo. Boa tarde. Ai, ai, meu Deus. Gente, onde que tá isso? Vai tá aqui. Eu tô sentindo. Tô sentindo que tá aqui. Ai, peraí, gente. Onde que tá a caixa? Achei. Quem sabe qual que é o melhor de tudo. Que essa é a minha caixa. Ai, eu sou muito inteligente mesmo, né, Maurício? Olha que tem caixas. Será que tá aqui? Ai, que saco. Tem esse aqui também. Ai, nada. Gente, olha esse dinheirinho lindo aqui. Vai ser meu com certeza. Ai, aqui tem uma porta. Ai, achei. Ó, lá em cima não tem nada. Ai, eu tô ficando nervosa. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu ainda achei o meu nome. Eita. Acho que caiu no meio das cinzas. Ai, que nojeira. Tá, enfim, gente. Peguei meu kit sobrevivência. Tá aqui, ó, com o meu nome. Eu acho que você é a única que eu vou achar com o meu nome. Não é possível. Tanta coincidência num lugar só. Eu vou subir lá e eu acho que você é a primeira. Achei. Gente, tá aqui. Maria, me ajuda aqui rapidinho. Rapidinho. Eu preciso pegar meu kit sobrevivência. Meu Deus do céu. Ah, é verdade. Tenho que segurar embaixo. Tinha esqueci de avisar. Vamos ver. Pode. O que que tem dentro? Hum, salgadinho. Hum, salgadinho e água. É isso que eu preciso pra eu viver no meu lugar extremo. Pra eu sobreviver com isso. É? Tchau, gente. Achou? Vocês não choram? Achei. E vocês sabem qual é a melhor atitude? Eu achei o meu. Eu achei o meu. Eu achei o da Emanuelle. Eu achei o da Emanuelle. Então, eu achei o da Emanuelle. Então, mas ficou. Ah, não. Vou dar a mão. Ai, que bonitinho. Olha o que tem dentro do meu. Água. Esse é meu, sua cabestuda. E... Nossa, sabor. Gente, não tinha salgadinho melhor, não? Esse é meu. Gente, seguinte. Me prenderam no sótel. Aham, tá. Nós três presos do sótel. A última saída daqui vai ficar aqui sozinha. Ah, não. Vai morrer de calor. Aqui tá muito quente. É uma bagunça esse sótel aqui. Porém, é necessário. A gente vai ficar aqui até a produção vir avisar. Tem que ir embora se esconder no sótel. É verdade. O sótel é um lugar proibido, né? Porque não faz sentido alguém se esconder aqui dentro. Não seria legal esconder esses armários. Mas, amiga, não faz sentido. Aqui é super... É. Aqui é super sobrevivível. Aqui é aberto. Aqui é sobrevivível. Não dá pra respirar aqui dentro. Ah, calma. Vai ter que ser bem pior do lugar pra você ficar. Exatamente. Eu já tive lugar na rede. Eu já tive lugar na rede. Eu também. Ai, cada um. Será que é... Isso é idiota. Será que a gente pensou em algum lugar igual? Tipo... Tomara que não. Imagina se a gente se encontra no ar. Você vai brincar de dar soco no... A Camille foi desejada. Não, não, não. Deixa eu falar. Fica quenta. Um soquinho. Isso quebra. Quebra. E daí na hora de vender a televisão. Isso daí é coisa da televisão. Sai, trouxa. Vai. Pois enfim, gente. É isso. A gente vai ficar aqui até a produção vinhos. Avisar que a Camille já está no lugar extremo dela. Por aí a próxima pessoa que a manda. Tá, gente. Eu fui a primeira. Tô aqui com a minha caixa. Meu kit de sobrevivência. E assim, gente. Quando eu fui chamada pra esse desafio, eu já tinha certeza de onde eu ia ficar. Então, aproveitando que eu fui a primeira, ninguém vai poder roubar o meu lugar. Graças a Deus. Que é o melhor de todos. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esses 900 reais. E vou fazer muitas coisas. Então assim, gente. Tem lugar melhor do que aqui, onde ficam os negócios da piscina. Eu não sei como se chama isso. Casa da piscina. Casa de máquinas. A casa de máquinas da piscina. É um lugar bom? Pra esse vídeo é. Mas assim, um lugar bom de se viver não é muito. Então, eu vou entrar. Meu Deus, é muito quente aqui. Já me arrependi de ter escolhido esse lugar. Enfim, agora eu vou descer. Meu Deus do céu. Acho que eu tô arrependida. Por quê? Ai, minha nossa. Tomara que eu não esteja uma barata aqui, senão eu vou surtar. Mas enfim, deixa eu pegar o meu kit. Vai, Will. Me fecha aqui dentro, porque tem que ser o desafio completo. Tchau. Tchau. Ai, minha nossa. Agora, onde que é a luz? Pronto, gente. Encontrei. E olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que é aqui. Tem toda essa maquinária. Várias máquinas da piscina. E é um lugar, gente, que ele é meio tenebroso. Tá vendo? E é muito calor. Olha esses gelos aqui. E tá pendando um monte de coisa. Mas enfim, olha esses gelos. Enfim, gente. E é aqui que eu vou ficar. Galera, chegou a minha vez. Eu sou a segunda. E agora vamos lá pro meu local extremo. Que eu já tô em mente, entendeu? Vamos lá, então. Vem caminhando junto. Vem comigo. Cabe na minha L. Eu já dei uma analisada aqui pra casa antes, entendeu? E aí, gente, eu vi que do nada tem um tapete na casa. Aqui. Aí o que que eu vou fazer? Vou me enrolar dentro desse tapete. Gente, vai ser impossível elas me acharem. Tipo, impossível mesmo. Mas não é possível. Eu tenho sorteio. Agora vou deixar o meu kitzinho aqui no canto. Como que eu vou fazer isso, gente? Eu não sei. Mas vai dar certo. Vamos ver. Eu vou jogar por cima de você aqui. E você vai ter que... E gira. Vai, amiga. Gira. Calma. 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 Gira. Gira. Cisco do meu olho. Foi? Foi. Foi. Alcança a minha caixa. Vou deixar você aqui no canto. Alcança a minha caixa. Alcança a minha caixa. Calma, né, vo? Calma, amigo. Come aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, para. Obrigada pela ajuda. Boa sorte. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Ai, eu tô destruindo tudo. Eu não acredito que eu tô aqui. Tá tudo dorido. É horrível. Eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir ficar aqui. Eu acho que vou ficar louca, por exemplo. Bora. É a minha vez. Gente, de verdade mesmo. Antes desse vídeo começar, eu tenho um segredinho para vocês. Mas eu vou contar só quando eu estiver perto do meu esconderijo, tá? Seguinte. Vou pegar a minha caixa. Emanuele tá lá no sótão. Essa aqui é a minha caixa. Tem a mesma coisa que das meninas. Que provavelmente vocês já devem ter visto aí. Que é comida e água. E bora pro meu esconderijo. Porque eu acho, gente, que eu fui a melhor de todas. Eu já pensei em mil esconderijos diferentes. Mil lugares diferentes. Mas nada falava. Caraca, tem que ser assim. Até porque, né, gente. Essa casa aqui é grande. Mas também não é cheia de lugares extremos. Gente. Seguinte. O meu esconderijo é aqui dentro do escritório. Aí vocês devem estar se pensando. Se pensando não. Se perguntando. Que lugar que essa menina vai se esconder dentro do escritório. Eu chego aqui. Simplesmente dentro de uma caixa de uma TV de 65 polegadas. Eu vou caber aqui. E vamos testar agora, né? Não sei como é que eu vou. Ih, deixa de coisa aqui dentro, galera. Olha aqui. Eita. Tudo bem. O editor vai me ajudar, né, editor? Vamos deixar nossa caixa aqui. E tentar dar um jeitinho. Gente, vai dar certo. Confira o processo. Caraca. Ficou certinho. Pera, eu te puxei o meu cabelo. Calma, tem que pegar a comida. Deixa que eu pego. Gente, obviamente eu acho que isso não vai dar certo. Também que eu vou beber também aqui dentro. Mas é isso, gente. Agora eu vou tentar dar um jeito de ficar aqui escondido sem ele ter. Beijo. Eu tô pensando seriamente em sair daqui. Jorge, deve fazer muito tempo que eu tô aqui. Eu não aguento mais. Tô com sono. E se eu dormir? Mas é que o problema é que eu não tô conseguindo nem tirar um cochilo por causa do calor que tá aqui. Vocês não tem noção? Eu tô suando. Dá pra ver na câmera? Acho que não, mas eu tô suando muito. Ai. Enfim. Não sei mais quanto tempo que eu vou aguentar nesse lugar. Eu vou tentar dar um jeito de beber. Pelo menos um gole e d'água. Porque tá muito calor. Meu sangadinho. Como é que eu vou comer ele? Eu tô safando. Ai meu Deus do céu. Socorro. Galera, chegou o meu momento. Eu podia muito bem pegar os 900 reais aqui e sair correndo. Mas eu vou ser legal e vou participar da brincadeira, né? Só que eu já vou pegar um lugar que tá mais perto do dinheiro. Se tudo der errado eu venho e pego e saio correndo. Tá. É óbvio que eu caio aqui. Isso é um lugar extremo. É considerado uma geladeira tipo... É, né? Porque quem é que é o idiota que vive numa geladeira? Ninguém. Eu, né? Tenho eu. Sou pesadinha, né? Tchau. Pode fechar aí. Tchau, gente. Aqui que eu vou sobreviver. Ai, eu tenho gravado. Gente... Vou deixar o celular aqui. Eu acho que tá me pegando. Vou beber uma aguinha que tá calor pra caramba. Já que assim, gente, eu não tô em vantagem nenhuma. Porque o que que acontece? O meu nariz... Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia recentemente. E aí o meu nariz, ele tá bem machucado por dentro. Tá doendo bastante. E por conta do calor, acaba que meu nariz pode escorrer. E eu também sinto muita dor. Então, eu não sei se eu vou aguentar muito tempo aqui. Porque eu preciso tomar meus remédios. Preciso limpar meu nariz. Fazer minhas coisas. Então, eu não sei. Mas eu vou... Tô participando da brincadeira igual. Gente, eu tô suando já. Eu vou sair. Não aguento mais. Meu nariz tá doendo muito. Eu tenho que limpar meu nariz pra usar remédio, ó. Será que 900 reais vale a pena? E se alguém já saiu e eu tô aqui só de trouxa? Vou sair. Oi, gente. É difícil de abrir. Será que eu tô preso? Ah, não. Eu nem saí. Eu nem saí, gente. Tem alguém aqui fora me esperando. Achei que você ia ser a primeira mesmo. Por quê? Você não acreditou na minha competência? Não, por causa do seu nariz. O meu nariz vai começar a escorrer. Tá muito calor aqui dentro. Eu não aguento mais. Eu perdi? Não sei. Acho que sim. Eu acho que eu perdi. Gente, olha, de verdade. É impossível alguém sobreviver. Alguém sobreviver dentro de uma geladeira. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. O meu nariz tá derretendo por dentro. Tá muito quente. Tô toda suada. É porque a gente não ligou a geladeira, né? Ah, podia ter ligado a geladeira. Meu nariz ia ficar bonitinho, sabia? Ia congelar também. É, ia congelar o nariz. Tem alguém disso aí? Não. Eu acho que ainda... Ninguém? Eu perdi? Sim, isso foi a primeira, essa aí. Eu perdi? Eu não sei que você está aqui. Ah, não. Mas eu não vou perder sozinha. Alguém vai perder comigo. É a última que vai ficar, né? Duas mãos é que saí. Eu tenho certeza que você sabe onde elas estão escondidas. Então você vai ter que me ajudar. Eu te dou uma dica só. Tá. Então você vai dar dica só quando eu pedir. Tá. Tá, gente. Lugares extremos na casa, tipo, tem que ser embaixo da cama. Em algum lugar assim, sabe? Tipo... Tem a cristaleira aqui. Eu acho que eu caio caberinho. É, acho que eu não caberinho aqui dentro. Tem o que tá achando. Mano. Quem é? Tem. O jogo já acabou. Sai. Quem já acabou? É, você ganhou. Mentira, olha. Já acabou. Vai, sai. Tô lascando. Tô lascando. Sai, já acabou. Não, não, não. O que me ajuda, né? Nossa, velho. Você tava inspirada. Leilita, dá pra você, gente. O que? Que lugar estranho. Deixa que eu dou uma ajudinha Não, é pro outro lado Não, tá certo Perdeu Você foi a segunda a sair do lugar estranho Tá feliz? Nossa, mulher, você é uma idiota, né? Só sem graça Você acha que eu ia perder sozinha? Eu e você já não tem mais chance Eu não tenho chance Você não devia ter feito isso Você perdeu, você tem que perder também Tá, mas eu tava em desvantagem Porque o meu nariz tava doendo Porque não tivesse participado do jogo, ué Nossa, sua grossa, estúpida Vamos lá, ó Tem mais duas pessoas, que é a família e a Nicole Uma delas acho que vai ganhar, né? Mas a outra a gente pode tirar Não, nenhuma vai ganhar agora Por quê? Se a gente vai atrás delas Por quê? Ué, amiga, porque vai ficar injusto aí pra todo mundo Nossa, você é muito chata, viu? Não é chata E dá uns chips aí pra mim Você começou tudo? Sim Nossa, ficou ótimo Vai, a gente vai atrás de onde agora? Quer usar a dica? Qual dica você quer? Pra achar a Nicole ou a Camille? Achar a Nicole ou a Camille? É duas dicas Camille Tá, achar a Camille A Camille, ela tá em um lugar onde vocês usam pra manutenção da piscina Nossa, tão previsível É muito calor lá dentro O jogo já acabou Você ganhou, Camille? Você ganhou Eu ganhei? Ganhou 900 reais Eu tô acreditando 900 reais É sério, gente? Eu tava apoiada aqui já Eu desisti primeiro, Amanda por segunda, ele foi por terceira e você foi a última Olha, você tava passando mal aqui dentro já Ai, pelo amor de si Tá bem, 900 reais, né? Uhum Tá rica Na verdade, você acabou de perder 900 reais Porque você não foi a última saída Tá bom Eu saí pra primeira, Amanda por segunda e você foi a terceira A Nicole ainda tá aqui Ela, ela, eu não paguei Ah, não, velho Vocês não vão ser sério Gente, eu aguentava mais uns três dias aqui dentro Três dias? Me pouquem Nossa, amiga, pelo amor É, vocês são umas invejosas Vocês não, a Emanoelie que começou A Emanoelie perdeu e você podia ter falado Eu ia sair de por cima Eu também pra ela não fazer Ia ficar sozinha Ia ficar sozinha Pela casa Sem amigos É que você era mais ferido 900 reais, né, Emanoelie? Porque não ficou mais Você é uma chata Porque meu nariz tava doendo Ai, todo mundo tem que sair Foi o que eu falei Exatamente Que eu tô me dando Tá, e aí Tô machucando Eu não faço ideia A gente vai gastar a Nicole Eu fui a primeira, gente Eu não tive nem piso Você jogou a fã? Também não vi nada Não, ela foi a última É verdade Lá em cima eu acho que não tem Porque quando eu tava escondida Só tava eu e o Emanoelie Porque você viu, né? Eu sei onde ela tá Dá uma pista Dá uma pista, Emanoelie Brincadeira, já acabou Ela tá ali onde a Maria tá É, vocês procuram Ah, não Ela podia ter se escondido Um pouco melhor, né? Brincadeira Brincadeira Acabou, você ganhou 900 reais Mas 450 é meu Eu ganhei 900 reais? Você ganhou Oh, pera, tá todo mundo fora Só a última Por que eu ganhei 900 reais? Ai! Não, é porque é assim Calma, Brincadeira 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 Você devia ter entrado mais dentro da caixa, né? A gente já entrou pela porta e já viu você Amiga É verdade É? Dava pra ver? Dava Ai, Brincadeira 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 E agora, mano? Gente, o Brincadeira Cotou dentro da caixa Ficou lá embaixo Mordendo meu dedão Tá, pera aí Vamos resolver, entendeu? Porque na minha cabeça Eu ganhei Eu estava Não estava privilegiada no jogo Porque eu estou cirurgiada Não foi fácil ficar dentro da geladeira Estava muito calor É simples A gente deveria se vier um pouco pra cada Pronto E não é justo? Então, as notas azuis são minhas E vocês deveriam as outras notas Claro que não, mamãe Tá, gente Não, não, não É justo No começo Gente, é verdade É a última que tem que ganhar dinheiro Exatamente Você estragou o jogo Todo mundo pra primeiro sair Qual que foi o combinado? A última a sair E o lugar mais extremo Então, já que não teve Eu estava dentro da geladeira Uma pré... Uma pré... Deixa eu falar Essa é a primeira a sair Como a gente não teve A última a sair Até porque a Emanuei tirou todo mundo Então, a gente tem que ver O melhor lugar O lugar mais diferente Mais extremo de lugar O meu Não, o meu Gente, eu estava dentro de uma geladeira A geladeira é comum Não é? Todo mundo fica dentro da geladeira, né, Amanda? Eu já vi vários vídeos Eu estava aqui na descrição da geladeira Amanda mora dentro da geladeira Eu acho que eu ganhei Porque o pretinho assim também Estava junto comigo Não, muito Dá pra ver você lá Tá, gente É, a gente estava respirando muito bem Ali na casa Eu não estava só para respirar Agora a gente se vai cirurgir Eu estava lá É, todo mundo estava respirando super bem Além de... A Amanda também estava respirando Também estava com a geladeira É verdade E eu estava lá E eu também Tava presa dentro da geladeira Tá bom Vamos fazer uma votação Vamos fazer uma votação Não pode votar no seu lugar Tá, fechou? Eu voto, eu acho, o melhor lugar da Amanda Você não vai ter o meu Mas já tem que votar em alguém o seu Então eu também da Amanda Então a Amanda vai ganhar A gente vai dar dinheiro pra ela? Sim Não, gente Vamos acabar esse vídeo aqui, né? Eu tenho que... Oi, Manoel Onde tem o dinheiro? Tá, eu vou dar Tudo o dinheiro, miga Tudo isso, miga Obrigada Viu? Isso que dá roubar Tá? Para passear Para passear Viu, gente? Tô todo bem o dinheiro Viu?